Os atos de solidariedade e empatia ao próximo seguem sendo registrados em Pato Branco. Nesta manhã de terça-feira, duas aeronaves carregadas com medicamentos decolaram com destino ao Rio Grande do Sul. As viagens de hoje não foram as primeiras, desde que um grupo se reuniu para enviar mantimentos ao Estado Gaúcho. Primeiramente, a gente começou através de outros colegas, outros amigos que estavam se deslocando de carro para lá, para atender as demandas que estavam existindo no Rio Grande do Sul. E aí nós entramos em contato com alguns deles e pediram que se a gente pudesse deslocar medicamentos, porque a Serra Gaúcha estava com muito problema de deslizamento, as estradas fechadas. E aí nós começamos uma campanha, através dessa campanha, arrecadando tanto medicamento quanto recurso para comprar insumos hospitalares, lá para a Serra Gaúcha. Aí nós conseguimos um contato com o hospital, que é uma fundação que fica na cidade de Três Coroas. E através desse primeiro contato, eles começaram a passar a lista de insumos e medicamentos que estavam necessitando. Assim nós começamos a campanha. O empresário revela o cenário devastado, que se vê do alto quando chega nas áreas atingidas. Nós temos uma aeronave que é da nossa, da família, e mais a aeronave da Cooper Tradição. Então, a nossa aeronave foi para a região de Canela, a Serra Gaúcha. Ali a gente vê muito deslizamento. Nós não andamos pela cidade fora do avião. Então, principalmente muito, muito deslizamento. A gente observa as estradas totalmente interditadas. Então, o maior problema na Serra Gaúcha realmente é o deslizamento. E na cidade de Três Coroas, Taquara e Igrejinha, o rio passa dentro da cidade. Então, também teve muito alagamento, muita coisa perdida. O hospital perdeu tudo o que tinha no térreo do hospital, mantimentos, medicamentos, foi tudo perdido. Então, a visão que nós temos lá, na Serra Gaúcha, é de muito deslizamento. Já o avião da Cooperativa foi para a região de Porto Alegre. Ele pousou em Gravataí. Então, lá você vê muita, muita área alagada, realmente. Neste momento, o foco de insumos é medicamentos. Mas já foi encaminhado para o estado rio-grandense e outros materiais. A primeira viagem que nós fizemos na quarta-feira, nós levamos principalmente insumos hospitalares. Seringa, agulha, material para primeiros socorros. Então, essa primeira etapa foi assim. E aí, durante a semana, a gente conseguiu mais outros aviões do pessoal do Clube de Aviação. E bastante doação do pessoal dos clubes de tiro aqui de Pato Branco. E aí, começou uma campanha através dos médicos. Nós começamos a chamar os médicos, amigos. Olha, vocês têm bastante material nos consultórios. Vocês ganham dos laboratórios, amostra grátis. E aí, começou uma campanha que a gente ficou... Até no sábado, nós arrecadamos uma tonelada de medicamento. Então, são de uso geral. São muito variados. Fernando Martinella é piloto de aeronaves. Conta que a situação climática afeta a chegada de mantimentos pelo céu. Numa das viagens à Canela, foi um dos únicos pilotos a conseguir pausar. Foi muito rápido, porque a gente estava a manhã inteira esperando melhorar. Aí, o Marcelo, que é baseado lá em Canela, falou, Fernando, agora está com uns 1.500 pés. Então, vou aproveitar agora essa janela. Era meio-dia. Aí, decolei a uma daqui. Cheguei lá, entrou uma pancada de chuva com um nevoeiro. Aí, ele falou no rádio e tal. Eu falei, mas, cara, já estou aqui. Vou tentar uma vez, né? A primeira, eu arremeti, que entrou um banco de nevoeiro bem na cabeceira lá. Aí, eu dei a volta e na segunda eu consegui pousar. Mas, depois, fechou e caiu água. Então, foi meio punk, mas era para ser. Porque, tu vê a alegria daquele pessoal recebendo a medicação que estava esperando a insulina, que estava a bordo da aeronave. Nossa, foi muito gratificante, entendeu? Com essas duas aeronaves saindo hoje aqui de Pato Branco, já soma o total de oito que vão ao Rio Grande do Sul entregar diversos insumos. O principal deles, medicamentos. O cenário que os pilotos encontram quando chegam no estado gaúcho é realmente de entristecer. É derrepiar. E, do outro lado, lá em Belém Novo, também, que eu levei, é o setor leste da cidade, lá de Porto Alegre. Eu dei a volta ao redor, passo pelo Guaíba, o Dourado ali, tudo alagado. Os agricultores ali de arroz, tudo debaixo d'água, as casas, assim, dá um negócio ruim, parece que está num cenário de guerra, sabe? E daí, se chegar lá do outro lado também, bastante mercadoria a gente levou, o pessoal veio na hora, assim, já trouxe comida para mim, água, café, sabe? Então, não dá para explicar, assim. Fluxo de aeronaves Brasil inteiro? Nossa, muito, muito tráfego lá embaixo. Você tem que esperar muita vez na fornia para falar, para responder o que está fazendo, qual que até tem intenção, né? E o controle também está bem apertado, foi dividido em setores, o controle de Porto Alegre, para poder atender todo mundo. Uma loucura. E aí Obrigado.